O L é vogal ou funcionante? Funcionante Funcionante O L é O O é vogal É vogal Quem vem aqui? Ser de mundo Não Se não acertar vai apanhar Não vou Vamos ser de mundo, eu já ensinei Vai jogar Vai medurar o que a gente já sabe Eu estou fora Eu estou fora O Wilson Quantas letras tem essa palavra? Isso Corta o seu negócio Isso, onde é que o senhor vai colocar? Isso Qual a melhor letra? O W O W O W Isso É o W É o W Qual é a letra? Qual é a letra? É o W Olha Fala direito É meta não Coloque aí Fica Caguei Isso Muito bem Está certo pessoal Tá Isso Correto Obrigado Quem é o próximo? Dana Maria O Anelizou Vamos Eu não cheguei Vai 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 Eu vou fazer o que que eu tô sabendo, eu tava largando aqui, pra contar contas lindas. Eu tenho que aprender mais um pouquinho, né? Você já sabe, isso, a palavra, o nome cápia. Tem quantas letras? Aê, dona José! É, aprende assim. Fiquei com feio, mas é assim que eu faço. Tá bom, mas assim? É, mas vou chorar, vou contar mais bonito. Vamos melhorar, né? É, pra contar mais bonito. Esse líquido, esse líquido tá parecendo a você, viu? Agora tá lindo. Agora é o primeiro alheio, não. Não, agora é o primeiro alheio. É que ele bate, ele bate. É, tá. Fique tão feio. Fiquei com feio. Fiquei com feio. Fiquei com feio. Quer melhorar? É, melhorar. Você sempre tem que melhorar um pouquinho mais, né? É. Tem que ser para pior. Não é jovem. Isso aí, especial. Tá bom, tá bom. Você está dizendo para eu. Vamos apagar aqui. Não é lado não, não. Eu estou dizendo que essa cerveja não aprendeu, disse que aí bateu. E ele? Ele colocou no rabo. Está fazendo assim mesmo. Está ótimo. Está fazendo licor. É, foi lá. Vamos lá. Está bonito. Tem um negocinho feio. Aí, aí, aí. Aí, aí. A última letra da palavra cátua. Para saber, não é? Isso. Aí, José. Essa letra aqui. O cálho é consônio ou fogal? É consônio. Isso. E essa letra A é vogal ou consônio? Vogal. Vogal. É verdade. Não, você não. Eu também acho, né? É. Você é para o vigileiro, é para eu falar. É. O que é a coalizão na fulana? É por isso que eu digo. É dígno. Vai. É. Vou bater. Ele é para a sua palada. É. A dele. Agora falta aqui O senhor vai fazer aqui agora A primeira letra da palavra Primeira letra Qual é a primeira letra? Coloque aqui Isso Coloque aqui Terminou a sentir Quando o senhor vai botar para o senhor Vai desminar Se não saia Se não saia Como é que a fata? E aí, Mariana Agora vai para o senhor Muito bem Por que? Eu não fio O padre foi o primeiro Eu estava hoje Isso não vai pagar essa aqui Viu? Isso aqui não dá certo não Só vai colocar do jeito que está ali As letras vai vir aqui Só vai pagar Só vai pagar Só vai pagar todos Isso aí para colocar De meio Eu não fico Obrigado.